E está marcado para amanhã o primeiro teste do novo sistema de alertas da Defesa Civil. Em Santa Catarina, duas cidades participam desse projeto piloto que acontece em várias cidades do país. Blumenau é um desses municípios, não é isso? Moisés Stucker, ao vivo, direto da cidade. Oi, Marta, ótimo dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Excelente notícia para Blumenau, para a região, enfim, para várias cidades, inclusive do Brasil, que começam a sofrer, que costumam melhor a sofrer com interpédios climáticas. Esse projeto foi batizado de Defesa Civil Alerta, foi lançado na capital, em Brasília, pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, pelo secretário de Telecomunicações, representantes de Forças Nacionais de Segurança. Um projeto muito importante, é um sistema que emite alerta sonoro e vibratório por meio do celular e o seu celular pode estar, inclusive, no modo silencioso e também você pode estar fazendo qualquer outra atividade, por exemplo, assistindo uma série no celular e esse alerta, avisando de um evento extremo, vai sobressair, sobrepor por qualquer aplicativo, qualquer função que você estiver operando no seu smartphone. É um serviço muito importante, principalmente para aquelas pessoas que vivem em regiões de risco, como aqui no Vale do Itajaí. Por exemplo, a nova tecnologia vai ser executada em 11 municípios aqui do Brasil, inicialmente, entre eles Blumenau e Gaspar. Os residentes das áreas de risco, então, e visitantes, inclusive os estrangeiros que estiverem nas localidades de risco com o celular, vão receber esse aviso sonoro de alerta de risco extremo. Não precisa fazer cadastro, é um sistema totalmente novo, desenvolvido em parceria com a Anatel e com as grandes operadoras de telefonia celular aqui do Brasil. O pessoal vai receber as mensagens sem necessidade de cadastro. O primeiro teste com a população, então, vai acontecer amanhã, a partir das 3 horas da tarde. Ou seja, você que é morador aqui de Blumenau, de região, de Gaspar, e receber um alerta sonoro, não se preocupe que esse é o primeiro teste, faz parte de todo o protocolo. Então, para ver se o sistema vai estar funcionando. A ideia é ficar testando e deixar esse sistema em uso nos próximos 30 dias nessas 11 cidades. E depois, então, o Ministério de Desenvolvimento Regional, juntamente com as Forças Nacionais de Segurança, vão começar a implementar esse projeto em outras cidades aqui do Brasil. O sistema, então, tem como público-alvo todos os números celulares ativos na região, com tecnologia 4 e 5G, e que estejam delimitados pela Defesa Civil nas áreas de risco. Importante sistema. Aqui em Blumenau, a gente já conta com o sistema do Alerta Blue, que emite mensagens SMS para os aparelhos celulares, mas esse sistema é um a mais da Defesa Civil Nacional relacionado a alertas de risco extremos. Mais segurança para toda a população que vive, então, nessas áreas de risco, Marta.